E aí galera, tá me vendo? Vira a câmera pro outro lado, o telefone, tá me vendo? Bom galerinha, tô deixando uma parada nova aqui Vocês vão estar mexendo aí o telefone pro lado e pro outro E bom, como vocês já sabem, minhas coisas estão aqui É, o que eu tô com medo de deixar no carro Eu fui furtada, se vocês não viram ainda a história Tá aqui embaixo, vou deixar aqui na descrição Se vocês quiserem também ajudar, vai estar também aqui na descrição E bom, eu vou testar essa câmera nova Que eu comprei no comecinho da quarentena E eu não testei ela ainda na água Essa vibe aqui Que eu acho irado Vai ser mais um teste mesmo Eu já treinei, já fiz meu surfzinho Agora eu vou entrar ali pra ver se eu filmo alguém Tô meio aqui com muitas coisas, né? Vou estar com o bodyboard Vou estar com a câmera aí segurando Mas vai ser legal pra gente testar Ih, aquela corridinha Bom, já tô descabelada do surf Bom, vocês pegam uma boazinha Vai ser meio estranho porque eu tô com bastão Não tô com suporte mesmo Que vai ser legal pra gravar com essa câmera Mas vai ser um teste, né? Então deixa aqui embaixo Na descrição Se vocês acham legal esse formato aqui Como é que é Bom Eita, parece que tem um onda ali Bora! Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.